Um edifício comercial em Estocolmo, na Suécia, está servindo de base para um experimento de alta tecnologia E os participantes tiveram chips implantados embaixo da pele Para entrar no prédio ou acessar as salas da empresa, Elício de Costa não precisa de crachás ou senhas Basta aproximar o chip subcutâneo ao leitor na parede E cada pessoa tem o seu número O chip está bem aqui, mostra Costa, e ele acha que essa tecnologia vai crescer Outros 700 empregados e empreendedores do edifício serão convidados em breve a ganhar seu próprio chip A ideia é que com o aparelhinho, os funcionários consigam acionar máquinas de fotocópia, logar em seus computadores e até realizar pagamentos O repórter da BBC resolveu testar na pele a tecnologia, um pouco temeroso de que a implantação do chip fosse dolorida Ele fica apreensivo, mas o processo é rápido E assim, ele também ganha um número Na hora de testar, porém, tudo foi mais complicado Nem todos os equipamentos já aprenderam a responder ao chip Alguns funcionários ainda têm dúvidas quanto a aderir à novidade Ann, por exemplo, não pretende receber um chip por enquanto Ela não acha necessário passar pelo procedimento apenas para abrir portas e se conectar a equipamentos Já o autor da iniciativa permite até que seu cartão profissional de visitas seja acessado via chip Para ele, o objetivo maior é entender e aprender com a tecnologia Antes que ela se popularize e talvez se torne obrigatória por exigência de grandes corporações ou órgãos governamentais Ele acha que no futuro teremos chips subcutâneos para fazermos declaração de impostos Acessarmos a internet e nos conectarmos a redes sociais Acessarmos a internet e nos conectarmos a redes sociais